É sério que você quer ser um fotógrafo e não tem uma câmera de 10 mil reais? Você só tem uma lente e se acha profissional? Que bom! Porque é possível ser um fotógrafo profissional sem ter que vender sua casa ou seu carro. Ou o rim. Tá passado? Calma que tem mais. Primeiro, eu quero deixar claro que equipamentos te ajudam no processo. Mas com certeza não é o que vai te destacar na fotografia. Na verdade, a essência da fotografia tá na sua capacidade de contar histórias. Então eu te digo que a criatividade e a sensibilidade valem muito mais do que o equipamento caro. Não importa qual é a câmera que você tenha. A prática e a experiência são fundamentais para se tornar um bom fotógrafo. Então grave isso aqui. Ter uma câmera top pode ser um investimento. Mas não tem como comprar comprometimento, criatividade e vontade de crescer. Então... Invista em conhecimento, pratique bastante e explore a sua criatividade. E aí, com o tempo, vai fazendo um upgrade nos equipamentos que você precisar. Dê o primeiro passo com o que você tem hoje. Que no futuro, quem sabe a gente se encontra pra eu te ensinar melhor isso. Eu sou o Matheus Acimento e te encontro no próximo vídeo.